Música Yang di tangan Yang di tangan Yang kena suaranya Baca ku yang pertama Maktulu Tidak cantik Tia cantida, a gaya, não é um barato Gimana gana? Pertia, a gaya, não é um barato Tia cantida, a gaya, não é um barato Tia cantida, a gaya, não é um barato Amém. Amém. Amém.